Música Deputado Comandante Dan visita municípios do Médio Solimões e Juruá. No total foram seis municípios visitados pelo deputado Comandante Dan. Maraã, Japurá, Carauari, Itamaraty, Ipixuna e Guajará. Segundo o parlamentar, o objetivo foi verificar de perto os impactos da vazante, que já são sentidos em todos estes municípios visitados, afetando diretamente pescadores e pequenos produtores. Dan também destaca que é assustadora a quantidade de queimadas nas florestas, por isso reforçou a necessidade de implementar a Lei das Brigadas de Incêndio no interior. O deputado Comandante Dan confirmou que nos próximos dias vai visitar mais seis municípios e sua equipe vai acolher pedidos da população e encaminhar requerimentos ao Executivo Estadual e outras instituições cabíveis. O salão de e-mail do empresário tem depois que a gente quiseram — Obrigado.